Oi, vovó. Entra, vó. O que tá acontecendo com a sua vó? O que foi, vó? Bem-se a vó Bem-se a vó Bem-se a vó Tchau, filho Tchau, gente Quem é? Entra, vó Oi, vó Dá um beijo pra vó Bem-se a vó O que vai acontecer, vovó? O que que a senhora vai fazer aqui? Já foi de um burro Ah, tá bom Por que que a senhora tá assim Tanta tortinha? A coluna é? Não, filhinha A vovó vai gostar Que você, a mamãe, saiu A mamãe saiu E ela tá atrás do mercado Vem aqui, a vovó fala assim Com essa voz de banguela Essa coluna gorda A vovó tá indo Eu falo É uma chave Olha a janetinha Ai Ah É Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho